Minha coisa cheirosa, como é que vocês estão? Semana começando! E hoje o vídeo é um vídeo realzão, é um vídeo sincerão e um vídeo necessário Vou fazer um vídeo, uma make, usando os produtos da Avon, que eu particularmente não gosto Não gosto, pra mim não dá certo, porém eu vou fazer uma make com essas maquiagens que eu não gosto Pra tirar aí a dúvida, se alguém tem dúvidas do porquê eu não gosto dessas maquiagens, gente Deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você é uma avonzeira, minha amiga Temos tudo que é tipo de vídeo da senhora é bom aqui, meu amor Se inscreve, fica por aqui se você gosta, se você quer saber, se você tá sempre aqui no YouTube Atrás desses tipos de vídeo, realzão, sincerão, tá no canal certo Se inscreve, fica por aqui e boa Como eu sempre falo pra vocês, são produtos que eu não gosto, não gosto Acho que não dá certo, ou dá certo de um jeito, não dá certo do outro Ou não cumpre o que promete, enfim Mas vamos à luta, né? A minha pede tá cuidada já, tá? Fiz meu skincare, passei meu creminho, tarará, tarará E vamos direto para a base Tenho duas bases aqui da Avon, que eu não boto de jeito nenhum Color Trend Multi Base em bastão, que tem fator 15 Eu tentei várias vezes essa base, eu não gosto dela, deixa minha pele peguenta, não curto A cor que tem aqui é a marrom claro Então, das bases que eu não gosto, eu tenho essa E tem esse refil aqui, ó, que é aquela base... Como é que fala? Compacta? Que fala? Não sei Duas coisas que eu não gosto nela O cheiro, olha, não gosto desse... Eu acho essa base muito fedida, gente E eu acho ela muito peguenta Essa cor aqui, ó, é uma cor escura na minha pele Então, tô na dúvida de qual base usar Eu acho que eu vou nessa daqui Essa daqui, ela vai ficar escura no meu tom de pele Pelo que eu me lembre, ó Tá vendo? Que ela é exatamente do tom da minha pele Olha, gente, como ela é oleosa Ai, não gosto Então, essa daqui, eu só não vou colocar ela Porque ela é mais escura Essa daqui, acho que ela é um pouco mais do meu tom, eu acho Essa daqui, ó Mas eu também não gosto dessa, não Não, nenhuma das duas, gente Essa daqui eu tenho, eu nem sei porquê Eu acho que eu comprei na época pra fazer algum vídeo pra vocês Alguma coisa... Ela pode dar certo, sai por aqui Pra fazer contorno Em pele mais clarinha Mas o cheiro dela mata, gente Eu não gosto do cheiro dessa base, hein, não Bom, vou começar passando essa daqui Que eu não gosto também, ó Ela também não é exatamente do meu tom de pele Mas é melhor que esse, tá vendo, ó Ai, gente, essa base aqui Ela é tão grudenta Tão oleosa Agora que lançou nova, né Na Mate Real É maravilhosa Mas essa primeira aqui Nossa, não dá pra mim E tá calor Ela derrete tudo, ó Ai, eu vou fazer essa... Eu vou fazer esse vídeo com muita agonia Então você me valoriza Deixa um like do amor aí Ó, vou espumar essa base Eu só não gosto dela Porque ela é muito oleosa Mas dê glória a Deus Porque a Avon fez agora a versão dessa No mate, né Ó, vou espalhar essa base Peguenta Minha pele já tá gritando aqui Porque minha pele já é oleosa E vem essa base oleosa por cima, gente Meu Deus Bom, vou terminar de espalhar tudo Pronto, amiga, olha Espalhei tudo Tô aqui na agonia Porque ela é muito Peguenta É... De corretivo Como eu falei naquele vídeo, né E sincerão que eu fiz também De produtos reprovados da Avon Que eu não gosto Eu vou estar usando esse daqui, ó Que é o da Corrige Real Que eu não gosto nem um pouco Acho ele aguado, acho ele ruim Mas o vídeo é isso mesmo, né Testar os produtos que eu não gosto Então eu vou aplicar aqui, ó Ele é um pouquinho mais claro E vou tentar fazer alguma coisa com ele aqui Embora eu não gosto da cobertura dele Eu esperava bem mais esse corretivo Mas enfim, né As coisas acontecem Vou pegar um pincelzinho assim, ó E vou... E vou dando batidinhas assim, ó Olha só como ele é aguado E eu acho que eu coloquei até muito Vou tentar dando batidinhas Tentando arrumar Como a base de baixo também Tá bem molhada Olha gente, eu não sei mais Esse corretivo não cobre nada Que decepção esse corretivo foi pra mim, gente Sério Foi a decepção do ano Ó Cobre nada E ele também é muito fino Não sei, é esquisito esse corretivo Espalei aqui Vou espalhar o outro lado É isso, amigas Tem cobertura nenhuma esse corretivo Nenhuma Ai, olha E eu quando lançou Eu postei tanto nele Vocês lembram? Que eu falava, meu A base já é boa Imagina o corretivo Péssimo, péssimo, péssimo Tá? E a cor que tá aqui É a 225N Mas eu não indico esse corretivo não, gente Ele não cobre nada Ele é aguado Ele é esquisito Sei lá É... De pó Eu não tenho pó da Avon Que eu não gosto Eu gosto de todos Graças a Deus Eu gosto de todos Então eu vou usar um aqui da Avon Mark Ó, que eu também gosto Mas eu vou usar ele Porque não tem mais, né? Saiu de linha E enfim Talvez eu não indique Porque ele saiu de linha Tem que ter um porquê, né? Então eu vou aplicar o pó aqui Porque essa base Ela é tão esquisita Que é necessário um pó Se não enfia Você fica apeguenta Acho que até com pó Ela continua apeguenta Sei lá, esquisita Ó, eu vou colocar aqui embaixo Também o pó Porque não tem o pó Clarinho Que eu não gosto Os pós que eu tenho Claro Eu gosto de todos Graças a Deus Espalhar o pó Toda A pele Pra não ficar tão brilhosa Tá aqui também Esse meu olho Já passei o pó Vou tirar aqui A base E o pó da minha sobrancelha E eu vou tentar preencher Com um lápis de sobrancelha Da Colortrend Eu não acho ele de tudo Ruim não Sabe? Mas de todos os preenchedores De sobrancelha que eu tenho Ele é o piorzinho assim Ó, esse daqui ó Da Colortrend Tá vendo? Eu não acho ele péssimo Mas ele também não é bom Então eu vou tentar Arrumar a sobrancelha Com ele Ó, gente Ainda tá pegando Ainda tá meio brilhosa Com essa base Horrível Meu Deus Ó E se você vem com calma Ele não arranca os pelos não Mas se você vem puxando tudo Pode ser que ele arranque os pelos fora Esse lápis aqui Mas ele até que tem uma pigmentaçãozinha Meia ok Sabe? Ó Eu tenho que tomar cuidado Pra não arrancar os pelos fora Com ele Porque ele não é tão cremosinho Ó Tá vendo? Até que ele dá certo Ó Tá vendo? Uma da outra A minha sobrancelha também tá bagaçada Né? Eu preciso fazer ela Ó Tá vendo? Que ele de todo De tudo Não é tão ruim assim, né? Vou fazer o péssimo Minha sobrancelha Porque ela tá grande Eu preciso fazer ela Liguei aqui o corretivo de novo Ó Aquele ruim E vou tentar Dar uma contornadinha aqui embaixo Tá vendo? Ó Com o corretivo Ver se ele Presta pra isso pelo menos Mas eu acho que mesmo assim Vai ficar Fazer dos dois lados Vamos ver Se tampa a minha sobrancelha Meu espelhinho que tá crescendo aqui na sobrancelha Só assim E vou esfumando Trazer pra baixo E vou esfumando Acho que pra isso que funcionou, né? O que vocês acham? Eu acho que pra isso tudo que aparece Que deu certo A gente tem que achar um jeito De usar as coisas, né? Não tem jeito Ó Pra essa função Eu acho que deu certo Olha aqui Não é, menina? Ainda bem, né? Se eu somar o outro Parece que deu certo O corretivo na sobrancelha Preferi na sobrancelha Do que na olheira Eu não tenho sombra aqui Mas trouxe delinhadores Aqueles ruim Que eu não gosto da color trend Olha Da outra vez Acho que eu usei o lilás Se eu não me engano Hoje eu vou tentar usar o verde Com vocês Mas os dois são péssimos, gente Péssimo, péssimo, péssimo E eu não vou fazer gatinho não, tá? Vou fazer só um risquinho assim Só porque o gatinho fica treva Com esses Com esses delineadores Gente, esse daqui é o verde menta Deixa eu ver Verde menta Que parece mais branco Eu vou passar ele Só rente aqui Os cílios Pera aí Deixa eu ver pra frente Ó Vou passar ele mais aqui Só aqui Aquele tracinho Ele fica falhado, sabe? É horrível, gente Esse delineador Ó Ele fica falhado Ele fica falhando Aí depois você tem que vir fazendo isso Ó Dando umas batidinhas assim, ó Pra poder preencher Porque se você passa de uma vez só Ele falha tudo Ó Tá vendo? Tá tudo falhado, assim Então eu detestei O Ó Aí tem que vir aqui, ó Dando batidinhas Pra ele poder preencher Porque senão fica falhado Ó Odiei Eu odiei esses delineadores aqui Que é uma pena Porque eles pareciam ser tão bonitinhos Ó Tô aqui dando umas batidinhas pra preencher Ó Vou fazer só assim, tá? Porque dá muito trabalho Porque ele é péssimo Péssimo, péssimo Vou fazer do outro lado Olha, gente Ainda tá assim Mais completinho Porque eu fiquei dando batidinhas Mas os delineadores são péssimos São ralos, sabe? Ai, eu fiquei jateada Quando eu testei Porque eu também achava Que eles iam ser legal Porque são umas cores tão bonitinhas, né? Tão uns pastéis Que eu adoro Mas sou muito aguado Não gosto deles, não E agora Lápis de olho A porcaria, né? Esse lápis nude É uma porcaria Mas eu trouxe Pra testar com a senhora Que não acredita em mim Tá? Tem umas senhoras aqui Que não acreditam em mim Pra que eu vou apontar ele Apontei Vou pegar aqui uma esponjinha Só pra não A base Que tá molhada Só pra segurar aqui embaixo E vou passar o lápis nude Pra vocês Porque ele não pigmenta nada Olha Tô passando Tá vendo? Pigmenta nada, gente Nada Eu só trouxe mesmo Pra mostrar pra vocês Tô passando várias vezes Nada Nada, minha amiga Olha aqui Quebrei a ponta O negócio não pinta, ó Não presta, gente Esse lápis color trend Não presta E é outro produto Que eu dava tudo Pra ele Quando ele saiu Quando apareceu na revista Eu falava Ai, finalmente um lápis Nude na color trend Não funciona Não pinta Não pinta Ô, luta Parece que pintou, né? Esse pouquinho aqui, ó Uma porcaria De todos que eu tô mostrando pra vocês A base E esse lápis aqui, ó Acho que a base Não acho que o corretivo Ai, sei lá, gente Eu sei que esse lápis É péssimo Horrível Não comprem ele Lápis Para delinear Os olhos Não presta Cancela Esqueci de falar pra vocês Que eu também tenho Esse delineador preto Aqui, ó Em caneta Da color trend E eu não gosto dele Porque ele também É ralo Ele também Não funciona Mas eu vou passar com vocês Vamos tentar fazer um delineado duplo Aqui Eita Ó, eu chacoalhei bem Pra ver se desce tinta E eu vou tentar fazer um delineado Duplinho aqui com ele Mesmo assim, ó Ele é muito ralo também, gente Eu chacoalhei bem Pra ver se ele pigmenta mais A gente Faguei todo o delineado Assim Ó Não pigmenta, gente Não pigmenta Dá batidinhas assim também Ó Pra preencher Não pega Só que os outros Esse daqui é melhor Outras cores É Só o preto que é ruimzinho Mas os outros São até que legais Vou fazer o outro lado Pronto, é legal Fiz um delineadinho duplo Aqui com esses delineadores Que eu não gosto Mas parece que deu certo, né Pelo menos deu mais certo Que da outra vez Mas ele é muito ralo Infelizmente Ele é um delineador ralinho Mas outras cores São boas Mas contudo Ele ainda é melhor Que esse daqui Tá Com caneta Ainda é melhor Que esses daqui Máscaras de sinos Esse daqui não é que eu não gosto Como falei pra vocês No outro vídeo, né Ela é muito gorda E meus filhos É curto e pouco E aí eu borro tudo, ó Então de todas as máscaras Da Avon Que eu tenho Essa daqui É que menos dá certo em mim Mas ela não é ruim Ruim não Tá Como falei pra vocês No outro vídeo Então eu vou passar ela Porque eu tenho A dificuldade com ela Porque ela é muito grossa Grande E eu tenho que passar Com muito cuidado Pra não borrar tudo, né Mas ela não é ruim não Não, não é não E quando eu comprei Eu achava que ela Ia vir fininha Que na revista Parecia que ela Tinha um pincel Mais fino, sabe E veio super grossa Fiquei super decepcionada Também Essa aqui da Power Stay É a máscara de cílios Da Power Stay Aí ela não define E não faz nada, né Porque ela não é A própria pros meus cílios, né Vou passar no restante Já vou Vendo aqui embaixo Que eu borrei tudo Porque o pincel Não é apropriado Para o meu tipo de cílios E aí ele pega Tudo embaixo Então por isso Que ele tá nessa lista aqui Não é porque ele é ruim É porque É porque ele não é bom Para o meu tipo de cílios Agora eu vou esperar Secar essa cagadinha aqui, ó Pra passar o cotorete Né, amiga Essa senhora Então eu passei Essa máscara de cílios Da Power Stay Ela não é de toda ruim Mas meus tipos de cílios Ela não é tão bacana, né Vou esperar secar Esse daqui que eu fiz Ó, limpei aqui embaixo De blush Eu tenho dois aqui Que eu não gosto Esse daqui Que é aquele Delicious Tint Que eu não gosto dele na boca Mas eu acho que de blush Dá até que ele dá certo E tem esse Cushion Dois em um Que ele é batom e blush Esse daqui como blush Eu achei péssimo Porque a gente coloca E ele parece que vai tirando a base Sabe? Então eu não curto ele como blush Porque ele sai Eu vou passar com vocês Pra vocês verem que eu tô Falando a verdade, né Eu prefiro esse Cushion Como batom Do que como blush Porque, ó Eu vou colocar aqui Esse tantinho E vou aplicar aqui Com o dedo mesmo E ele Vai tirando Sabe? Ele tira a base Ele não sei Eu achei ele esquisito Como blush Ó Já tirou aqui, ó Tirou aqui O dedo ainda fica melhor Do que usando a esponjinha Porque com a esponjinha Aí mesmo que ele tira tudo Quer ver, ó Porque a ideia É com a esponjinha, né Ó E ele tira a base toda Já tirou Aí ele acumula também Dá uma acumulada Quando você vem com a esponjinha Então eu não curto muito Esse daqui como blush, não Eu prefiro ele como batom Do que como blush Tá? Mas estamos usando aqui Porque a gente precisa trascar, né? Pra vocês verem que negócio Porque eu não tô mentindo Ó Tô colocando bastante Vou vir com o dedo, tá? Que com o dedo ele fica menos feio Com o dedo é melhor, eu acho Mesmo assim Eu acho que ele Ó, tá vendo? Ele tira a base, ó Se eu tô conseguindo ver Um bergão aqui, ó Ele tira o que tá embaixo Então eu não gostei muito Não compraria outro Sabe? Mas como batom Eu achei até que ele foi ok Mas essa cor rosa aqui Como batom em mim Não fica bonito, né? Ó, tô colocando mais um pouquinho aqui Com o dedo ele fica menos feio Mas tá aí um produto Que eu não compraria outro, não O batom que eu tenho aqui É um que todo mundo gosta Todo mundo acha ele maravilhoso Eu não acho que ele Compre o que promete Que é a linha Power Stay Tá? Eu não gostei Eu não achei que ele tinha uma durabilidade boa Ele começa a craquelar aqui dentro Eu vou passar com vocês E vou começar a falar aqui Aí vocês vão ver Que ele vai começar a craquelar Pera aí Essa cor que eu tô aqui É o Cereja Marcante Ele é lindo A cor é linda Mas eu não gosto desse produto Ele não cumpre o que promete Fala que ele é 24 horas Deixa eu ver Se é esse 16 horas, desculpa Fala que é 16 horas Mas vocês vão ver Vou continuar passando Pera aí Ó, eu racei Só que eu não quero encostar Um lá e no outro Tá? Então você vai secar Assim Sem encostar Pra você só ter Vê o que eu tô dizendo Olha gente A cor é muito bonita Ele de fato é bonito Mas quando a gente começa a conversar Começa a falar Começa a comer Essa parte aqui ó É a primeira a começar a sair Esse daqui que é o Cereja Marcante Mas eu não compraria outro Não Porque ele não cumpre o que ele promete Não Gente, de verdade Eu não acho que ele dura a vida Como falam Com a época do BBB Ficou super famoso Por causa do batom da Julie Da cor da Julie Mas eu não acho Olha só Tá vendo Já tá começando a craquelar Tá vendo Um pouquinho Tô conversando com vocês aqui Já começou a craquelar Olha Eu nem comi nada Nem bebi nada Ele já tá querendo craquelar Tá vendo Então eu não acho Que ele é um batom top Como todo mundo acha Gente Não acho É um batom Que eu não compraria outro Não compraria outro Já fica feio Já tá feio De conversar aquilo Já ficou feio Essa parte aqui Eu já teria que vir Com um retoquezinho Pra poder cobrir, né Olha Eu não gosto Olha A gente suja o dente Vai batom no dente As casquinhas, sabe Tudo no dente Não gosto não Mas enfim Eu tenho também Esse iluminador da Avon Que eu não gosto dele Porque ele é esquisito Olha Ele é grosso Ele é estranho Não sei, gente Não gosto dele não Eu tentei usar ele Por várias vezes Aí ó Foi muito Mas eu não gosto Ele é muito esquisito Sabe Mas hoje eu vou usar Aqui com vocês Porque O vídeo é esse, né Usar produtos Que eu Na minha opinião Eu não gosto, não Não aprovo E não indico Não Eu não indico Ele nem aparece Muito Esse iluminador São produtos Que eu não indico, não Esse daqui Ele é muito estranho Faz tempo que eu tenho ele E não uso, gente Eu uso mais assim Na sobrancelha, sabe Mas como iluminador Eu não gosto Ele é muito esquisito Ele é grosso Olha, tá vendo Ele é meio grosso Meio estranho Não sei dizer pra vocês Muito esquisito ele Ó Tá vendo Ele fica pastoso Não curto Esse iluminador Não acho ele bonito, não Mas pronto, amiga Assim que ficou Nossa make Como é que vocês acharam A gente fica tentando Dar um jeitinho, né Também tem aí Ó Só pra vocês verem Que são maquiagens Que eu não gosto Que eu não indico Mas que Até que dá certo, né Se for ver Mas Eu quase não uso Gente, não Esses daqui Quem tá usando E as meninas, ó Elas que estão usando E pra elas Mas a base Eu acho péssima A base Tá aqui, ó Tô aqui agoniada Porque ela tá tudo Grudando aqui Acho que o que deu Uma segurada boa Foi o pó, né Porque eu gosto De todos os pós O lápis na linha d'água Não preciso nem falar, né Que não parece Que eu tô com nada aqui Porque lápis é uma porcaria O delineado Até que não ficou tão ruim Consegui dar um jeitinho Mas o delineador Diz que eu não gosto Que eu não curto E não indico Porque são ralo São muito fraco Enfim, não gosto A máscara de cílios Em mim Ela não funciona Porque o meu tipo de cílios É outro Então A gente tem que saber Qual máscara Qual pincel Que a gente tem que se adaptar Com nossos cílios Então não é problema Não é nem a máscara É com meus cílios mesmo Que não dá certo os dois, né O blush Como eu disse pra vocês Eu até gosto Mas prefiro ele como batom Iluminador Que eu não gosto Comenta aí o que vocês acharam Eu achei que até que deu certo Não ficou de tudo Tão feio a maquiagem Mas os produtos em si Que são difíceis de usar E eu também não consegui me adaptar Vai aqui do amor Se vocês gostaram Vai no meu Instagram Pra gente conversar por lá Minha vida Minha coisa linda Obrigada por assistir esse vídeo A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Semana só tá começando Minha coisa cheirosa Te espero aqui amanhã Tá bom? Beijão Até lá